Dou o big name e o Damásio. Damásio veio fazer aquele posto que digo porque se quiserem me cancelar, me cancelem porque vou dar festa. Meu caro, você veio do bairro da Lixeira. Vai ainda ver as condições das pessoas que vivem no bairro da Lixeira. Se o teu regime é tão bom, estás em Portugal a fazer o quê? Vai viver em Angola. Teu filho é autista. Você pegou no teu filho que é autista. Não vou para Portugal. Porque em Angola não tem condições para tratar de crianças com autismo. E como você que é pai de autismo, existem pai de autista. Existem muitas pessoas que também são. E não tem condições de pegar os seus filhos e ir lá para Portugal. Não tem tratamento. E o desenvolvimento dessas crianças ficam comprometidos. Vocês do regime, vocês do MPLA, parece que são ou são alienados, ou se vivem numa realidade alternativa, ou vocês são mesmo só burros. Porque não é possível, perdão, que vocês vejam pessoas a comer no lixo, crianças fora do ensino, crianças a comer no lixo, pessoas a morrer no chão do hospital, a violência no nível em que está, a falta de transporte, não há saneamento básico, não há segurança no país, vocês defendem o regime. Ainda tem a lata de vida dizer, também não é, eu votei na continuidade, porque o Adalberto não tem capacidade também de resolver o problema da fome. A continuidade é que trouxe o nosso país até o ponto em que está. Porque há 47 anos que estamos nessa continuidade. Você não pode afirmar que o Adalberto não é capaz de acabar, resolver os problemas do país, acabar com a fome, o desemprego e tudo mais, porque a Anitta nunca governou Angola. O Adalberto nunca governou Angola. Quem governa Angola há mais de 47 anos é o partido que vocês defendem. E é esse mesmo partido que durante todos esses anos vem estraçalhando, roubando o dinheiro público e vocês defendem. O MPLA teve 47 anos para resolver o país. O MPLA teve 47 anos para fazer da Angola um dos maiores países da África. E não fez. Quem disse que em 5 anos vai fazer? Um partido que é liderado por um homem que é completamente rancoroso e vingativo. Ele sabe, o vosso presidente sabe, porque ele não é meu presidente, nunca vai ser meu presidente. O vosso presidente sabe que ele perdeu e que o povo, a maioria do povo voltou para a Anitta, voltou na Anitta, voltou na mudança, voltou na alternância no Adalberto Costa Júlio. E os próximos 5 anos vão ser piores, porque ele não vai esquecer. Não vai. Vocês vêm defender? Vocês vêm me falar de continuidade? Crianças fora da escola, crianças a comer no lixo, crianças na rua a vender, crianças a drogarem, crianças lá que são gatunos, porque ladrão até fino, gatunos. Criança precisa de ser criança, criança precisa de estar na escola, criança precisa de ter infância. E o vosso partido roubou, rouba e continua descaradamente a roubar a infância das crianças.